O que é isso? O que é isso? se você vier de cair Eu não posso escolher Eu não posso escolher Eu estou falando Me perdoe Você espera Eu não me perdoe Eu não não Eu vou lembrar Eu não Eu quero Quim pra cita-la Quim pra cita-la Nossa senhora Quim pra cita-la Quim pra cita-la Quim pra cita-la Pela cita-la Mas eu não sei se que você tem que ser tão triste, mas... Mas o que você tem que ser a評idão do Kiryu é uma grande coisa... Mas o que você tem que ser a grande coisa... Eu acho que você tem que ser a grande coisa... Quando você vai sair da cidade... Você já está em casa em seu lugar... Mas o que você tem que ser a grande coisa... Mas... Se você quiser, você pode ser mais alto, mas eu não sei. Se você quiser, você pode me ajudar a me ajudar a me ajudar. Mas... Se você quiser, se você quiser me ajudar a me ajudar a ver com a minha família... Você vai se levantar! Você pode me ajudar a ver com você. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é isso?